Olá, bom dia, ouvintes e telespectadores do GMN e do NBD, muito obrigado, expedito dias de semanas e do programa Grande Entrevista. Ouvintes e telespectadores, o processo de luta de libertação e os jovens têm um papel importante e determinante. Eles têm um processo de libertação. Os jovens têm um papel importante e determinante. Em 1999, o ponto culminante é a participação e determinação dos jovens. O ponto culminante é o que conhece o Atene com o movimento jovem Sernia, em 12 de novembro de 1991. O tempo é o que tem, a participação dos jovens e a luta de libertação determinante, importante e, com certeza, importante na FATIN. Luta jovem Sernia e o processo de construção do Estado, rolação e o tempo de desenvolvimento do NBD. Ita Dalabarac acompanha informações. Oi, o Wein. Mas bem, Ita precisa atuar a Tene no nosso Unsa, o processo de participação dos jovens de Nian e a luta de libertação deles. Também hoje, estou aqui no estúdio da MN Beboradili, Ramuto Cochão, o senhor Constancio Pinto, reenso ex-secretário do comitê executivo de CNRM e a Frente Clandestina. Salve dia. Salve dia. Sr. Constancio, 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 Então, quando o Comando Superior de Luta começa a preparar, o Comitê Executivo ia à frente clandestina, correndo o grupo terceiro que existia, o grupo jovem terceiro, começa a organizar, organizar massa, preparar. Então, quando a delegação parlamentar protestou, ele se acompanhou para o distrito. Então, a condição real foi no Timor-Leste. Então, é muito importante o inglês. Sim. Mãe Constance, o Comitê Executivo foi baseado na resolução Aitana, 5 de maio de 1990. Sim. É o serviço principal do Comitê NERASIC. Não é? Não é? Mais ou menos. Só a preparação, qual é? Não, não é. O Comitê Executivo, a altura não, responsabiliza a organização da frente clandestina. Sim. Então, a minha função principal foi o apoio da frente armada, da frente clandestina e mobiliza, consolida organizações todas da frente clandestina. A altura não é? Mas, não é? Não é? A altura não é? É, sim. É, sim. É. Então, toda essa, se carreguinha a atividade na coordenada, ok? É, sim. É. Não é? É, não é? É, sim. É. É, sim. É. É, sim. É, sim. E conseguem? Conseguem, graças a Blu Conquira e a... Basicamente é uma estudante do externato de São José, e a Raúl menciona Narambalo, Avelino Conho, Nuno Corvelo, José Emanuel, Donaciano, L4, Aleixo Gama, que é uma missão, mas é uma missão importante. É uma missão importante, é uma missão de consolida, mobiliza e informa para o mundo. Mas há momentos no Bacan, através da situação, que é difícil também ter a militares neles, que sempre acompanha atividades. Como que a Bela consegue a mobilização? Sim, a altura não é difícil. Claro que é difícil. Tudo é estampa. E há organizações clandestinas, que é uma destrói, militar se destrói. Na medida que se der, destrói. Mas a altura não é, claro que participação de juventude uniana, sei menos. Mas depois estabelece o Comitê Executivo envolvimento de juventude uniana, botan, botan. O manifestação santo padrinho, e não é essa ormata, não é que logo, é uma outra. 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 É uma outra que participa. É claro, a altura não é, se organiza, não é uma cataqueta, e tem mensagem de carrega. Sim, sim. Se circula lá e carrega. Mas quando é acontecimento de santo padrinho, quase é uma outra. Ok. Afinal das contas, é uma barra, é uma barra. Mas já é momento, santo padrinho, está estudo, não é em coordenação com o Comitê Executivo? o Comitê Executivo era antes. Sim, sim. é uma barra antes. Antes, sim. Mas naquela altura, era coordenado com o Comitê Executivo. que era uma barra antes. O Comitê Executivo Quando a gente tinha um grupo antes, e o Comitê Executivo era uma barra do Comitê Executivo era uma barra 007. 007. Não era organizada. E depois, além disso, na altura, não era o Chefe dos Corpos, dos escritórios, do Católico. Não era. Isso, não era organizada. Agora, o acontecimento já está se tornando com o Comando Superior de Luta. É importante ter essa movimentação e a cidade tem que aproveitar. Não tem que estabelecer como perspectiva para organizar o dia. É importante ter essa movimentação com a Constância. É o momento que o jovem se prepara para a visita à delegação parlamentar de Portugal e Europa. Mas ela não consegue mais. Ela não consegue mais. Depois, o Comitê tem medidas para a sua preparação. A sua antecipa a sua informação e o movimento impacta no bairro estrangeiro. Não tem que sair do Comitê. Sim. Na altura, depois de Rona, a sua informação com a delegação parlamentar portuguesa, a sua informação com a minha mãe, preocupação moderna. Sim, sim. Precupa... Me preocupa, depois de estar em baseira, durante o processo de preparação, a minha mãe, três jovens foram para a minha mãe, que, assim, sentia-me para a minha mãe e para a minha mãe. A minha mãe foi para a minha mãe. Não tem que ir para a minha mãe, eu não tenho que ir para a minha mãe. Eu não tenho que ir para a minha mãe. Eu toati vou pegar minha mãe e a sua Wright. Eu não tenho nunca, eu não tenho nem que ir para a minha mãe. Eu sempre vou pegar nos Sasantiρό, enfim, por aí para quem 현재 a senhora vai dividir. Então, a primavera mình dos pacientes. Não, eu nem sei. É o fim do Tempos da República para a minha mãe, para ser atuar as medidas Os jovens, na altura, assim que a corona não tinha sido sentidos chocados Chocados e vários sentidos frustrados Então, prepara-te o tempo para aquilo e, de repente, não vai Na altura, na sexta, na luta, vamos a matar, para o castigo, mas para o sexta Na altura, na altura, na altura, simu informação do Zeman Alemão Então, com a camarada A camarada, eles foram colocados, eles foram colocados Eles foram colocados, eles foram colocados E eles foram colocados na situação Então, eles foram colocados na situação Na época, naquela jovem será agora Começa, grupo a grupo, né? Porque organiza, atalhou ações A altura, atalhou ações A gente tem a oportunidade Mas, eu quero dizer que, indonesia, de facto, eles foram colocados no plano Mas, eles foram colocados no plano Mas, eles foram colocados no plano Mas, eles foram colocados no plano Como é que o grupo organizou a manifestação, o grupo provém de ações descoordinadas. E como ele é responsável e a Frente Carnazzi na altura, ele tem que fazer medidas, ações ainda. Ações co-ordinadas. E neste caso, Raul 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 quer que vá e tenha mais um bote que ele seja na Guzmã, na altura, ele tem mais um bote e diz-lhe ela, e ela é a Fatmeta e pronto, que ele propõe para organizar a manifestação, aproveita a presença em viagem especial das Nações Unidas, na linha de Timor, E também aproveitar a presença dos jornalistas e a estimular. Eu quero ter uma bota ali mais ou menos no dia 8 de novembro. Depois disso não foi resposta. Resposta de Ambele é sim, pelo halal. Halal, mas tem que ser organizado, tem halal pacífico. Então, no dia 10, eu lembro. No dia 10, eu tive uma mensagem ou instrução. Eu tenho companheiro Aguirre. Então, na altura, Aguirre a reunião, a última reunião do Comitê Executivo. Então, no dia 10 de novembro, ele decidiu que a gente se responsabiliza para mobilizar a massa, bem queira a delegação parlamentar. Então, com a condensão, então, a gente automaticamente responsabiliza para ação. Então, no dia 10 de novembro. Então, não é? Eu não sei. Eu não sei. Sim. Sim. Então, a mesma coisa, a gente decidiu a data, né? Dia 12, né? Sim, sim. Também, na altura, nós, a cara que tu celebra Sebastião Nenémate. Sim. Então, Sebastião, Niaifuna, eu tenho uma organização razão, né? Razão ainda. Para a gente mobiliza massa. Na altura, se a gente mobiliza a massa, de repente, para a sala, então organiza a razão. Então, a gente voltou para a missa, Sebastião e Lauren, 12 dias, 14 dias, 12 dias, mas nessa razão. E depois, a gente voltou para Santa Cruz. Claro, na altura, mobiliza a massa. Tinha irmão Gregório, membros do Comitê Executivo do Sérgio, como a gente mobiliza. Mas havia uma imensação na altura para a missa, para a missa, para a missa. Mas havia um grupo específico, que preparava o nosso trabalho. Preparava o nosso trabalho para a missa, para a missa, para a missa. Sim. Portanto, eu estava na minha jornada. Tanto, em 2 de novembro, eu estava na missa. A missa estava na jornada de Monte Alto e Santa Cruz. Tanto a orientação ao comando da luta. Tem Ralo Pacífico, tem que... Tem que... Tem que... Tem que... ilde no processo jornal mesmo, acontece跡... tem que carregar, print a infiltração, e ele sempre! O Comitê Executivo sempre tinha monitorização, se ao Comitê Executivo, imens. Sim, sempre. Na altura, o Barac e os membros do Comitê Executivo sempre acompanham. Claro que viram o acontecimento de Adalan Clara e também deram a infiltração dos inimigos. Lá espera, mas a instrução foi clara, mas acontece. Acontece lá em Ossetira, Nevada, que está a ter. A Indonésia é uma zona, é uma zona, é uma alcanica. Mas depois acontece em Santa Cruz, em que eles não se retiram. Mas no momento em que o Comitê tinha predição, se não tinha Santa Cruz, com as medidas de militar, com as medidas de banho, não se retiram. Não se retiram, mas não se retiram. E é uma presidência. Manifestação em Tastolo, não se retiram, não se retiram. Não se retiram. Mas... Essa é a parte que acontece, é uma grande coisa que vem, que vamos, 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 vamos torturá, claro que indo à rua, vamos, vamos. Vamos. Mas, já se destacamos. À altura, lá não sempre se permitam. Vamos. Eu acho que. A Indonésia, militar indonesio, sem o brazo. O todo, a medida que está bastante, a força, perante a presença, O União, em verdade especial do União, não os jornalistas bárbaras. Na mesma altura, eles morreram. Eles falam que eles morreram. Eles morreram medidas antes do que acontece em Santa Cruz. Depois de uma manifestação, de um acontecimento em Santa Cruz, tanto a caricatura do ponto de vista da Constância. O impacto político foi no 12 de novembro na Itália. A diplomacia foi em 1983, 1987, quase um problema, temor, quase a coletão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois do acontecimento, eles morreram no mercado de política. O impacto político no 12 de novembro vai ter a diplomacia. Então, eu vou responder. Ouvintes telespectadores, eu vou fazer o programa do Irmai. Eu vou fazer o programa Grande Entrevista. E aí e aí e aí? Ei, não sei o que disse barco de... A CIDADE NO BRASIL 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 ANT dalla CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL màuààààààà Coim complet dànòààààààà Anderez ho Pang?? a minha reputação desse ponto de vista nesse autor e nesse jovem depois do acontecimento o impacto 2 de novembro política diplomacia 2 de novembro momento culminante teve a espalda e a resistência o massacre de Santa Cruz e o termo econômico tem a luta de take-off take-off quanto graças a presença do jornalista Max Stahl que conseguiu terá imagens massacranianas transmitidas para o mundo tem uma massacra nessa da Santa Cruz não é um barco mas acontece acontece em Berete quase Timor Arantoma o Clarás por exemplo é conhecido mais bem lá e o impacto de bota nesse 12 de novembro e a partir daí a partir do 12 de novembro o mundo começou começando adeiro adeiro comandante internacionale começando adeiro e começando a pausa e o de analis eba bosok sirema que indonesia halal diplomacia bosok pois indonesia tempe eba indonesia e diplomacia é sucesso sucesso né são em adeiro na catequia anos começam em 1982 toma em 87 e Timor e a casa e as nações ideias começam quase a discurso então quando acontece o massacre de Santa Cruz Massacre que está lá espera Timor Nínia Nínia Nára começa a bot falera e o mundo começa a bot falera então fórum internacionais rodudo colhia quando está no Timor lá lá os bote selicora mas quando massacre Santa Cruz também imagens também que consegue saiba nessa na sacra tudo croatino mesmo a zona que se anelaram dentro começa consegue retar simpatia com esse mundo portugal portugal mas tem caso altura o governo português claro mas ela segura tem caso mas o povo na maior parte desanima tem mas imagens Santa Cruz é uma reza e tem lavare ser reza reza português mas tem outro senti que afinal o povo timorense né não é que se mantém a língua na italia não o povo não é que tu é que é claro que ele é que ele defende ele ele direita de auto-determinação. Depois da massacra, eu consegui sair, sair melhor, sair de Timor em 92, estou em Portugal, de 11 de novembro de 1992. Em 93, eu barralo um depoimento em Genebra e pela primeira vez que a Nações Unidas, a Comissão dos Direitos Humanos, adopta a resolução de direitos humanos e a Timor-Leste. E aí, o embaixador Portugal, a Comissão dos Direitos Humanos, não é? 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 Se a gente, a gente, a Timor, a gente, colou a parede e a Maquaza. Agora, a gente colou a confiança. Sim, sim. A gente colou a Serrana. E aí, a gente, o impacto, bem em Monicaça, o Fórum Rodoto. Lá é Fórum, mas lá, a ponto de vista com a nova, a nova massacre de lá de novembro. Sim. Se ele acrescentar tanto, por exemplo, depois da massacra de Santa Cruz, depois de e tem impacto no bote, também é uma que tem líder na rua, tanto o bispo Belo ou Mão Ramos Horta, consegue ter o Nobel da Paz. A gente tem ajuda. Sim, ainda não é e está sei lá a imagem de Santa Cruz. Sim, sim. O mundo, a comunidade internacional lá acontece é Timor. E é claro que não é um prêmio Nobel da Paz. Não é? Não é? Não é? Isso é de maior a carica. Agora, foi atribuição o prêmio Nobel da Paz para a Amo Belo ou a Mão Ramos Horta e não é? Contribuição bote não é? 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 Então, depois de ser um herói retentindo o prêmio, começam a ganhar acesso para já em quando ser importante livro. Sim, sim. Nem mesmo que você nunca consegue assor. Por exemplo, assor o secretário-geral de ONU, assor o presidente da república, chefe dos estados, fótem, se acelerou. Sim, sim. Começam a Locke Dallan. Locke Dallan para ele ser assessor de Kulia Kona Baitanya. e tenei problema. Nem vai ajudar. Mas, claro, durei o tempo, mas. Sim. O massacre acontece dia 12, novembro de 91. Só em 93, McFain e a resolução, e a Comissão de Direitos Humanos, e a Timor. Depois, liu-te em 94, né? Sim. Nova La Paz. Nova La Paz. É, McFain e a Nova La Paz. Ah. E você tem ajuda. Ajuda. Tanto... Ajuda a ter diplomacia. Diplomacia, e aí. E aí, não consegue, não é, 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 99, né? Nós. Ah. Portanto, como é que o público é que você tem? Nesse autor, Nesse, é, 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 orientação, ou se, comando da luta, depois de massacre, e, 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 como é que, é, 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 só antes, antes de janeiro, janeiro de 91, sim, pacote, maté, 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 e depois, quando consegue, ah, sai, o si, o si, e isso aí, é, claro que, não sei, né, jogada política, baló, mas a intenção, para tu, continua, organiza na FAT, em frente da clandestina, e, e, quando Sebastião maté, 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 descobrir que, as lo que a altura, na fara, no serviço, enquanto, na sala, já, é, então, 제가, bucá, ne, organiza itu, depois, o, o, organiza, o, 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 comité ex-ecutive, manteina, apa, o, 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 Eles tinham dois motivos, e eles foram organizados uma manifestação. Depois da manifestação foi o que foi a massacra, eles foram. Eles foram recolhidos, eles foram recolhidos, na Aranjira, lácon, mate, Santa Cruz, e depois eu continuo no serviço, eu tenho um voto, eu compilarei uma lista para o Ministério Internacional, eu tenho um 271, eu tenho um voto para verificação, e eu tenho um voto para verificar o que eu tenho um voto. Eu tenho uma lista, eu tenho um voto, eu tenho um voto, eu tenho um voto, mas também era um duplo, António, e eu tenho um voto, depois disso, eu tenho um voto, eu tenho um voto. Eu tenho um voto de meio de 92, difícil, difícil, eu tenho um voto na Aranjira, Eu não estou em Espanhado, mas eu não estou em Espanhado. Mas eu não estou em Espanhado, mas eu não estou em Espanhado. Mas eu apoio, né, frente a clandestina indiana, quando eu estou em Espanhado, para... Para o serviço de livro. Para o livro, sim. Para o livro, sim. Sim. Apoio... Eu tenho uma vez que eu estou em Espanhado, eu tenho um companheiro e irmão, ex-ministro, primeiro-ministro, que eu não sei o que eu não estou em Espanhado. E eu consegui sair para o livro, para Portugal. Eu tenho uma vez que eu estou em Espanhado, eu tenho uma vez que eu estou em Espanhado, Maria Alcâterri. Eu não sei o que eu estou em Espanhado, mas eu estou em Espanhado. É livro. Sim. Se ela sabe, agora, a maior Constância lidera o Comitê 25, né? Sim. Comitê 25. Objetivo principal do Comitê 25, né, no serviço da LOS, não é isso aí? Sim. O Comitê 25 é o serviço, mas eu estou recolhendo dados. Sim. E depois disso, o serviço mudou com os peritos, né, para Itacara, que está na história. Sim, sim. Eu agora foco, né, para a história, envolvimento, juventude e luta. Para a libertação. Para a libertação, né, já. Claro que você... Loura tempo, né? Você também consegue recolhendo, né? Sim. Você também consegue recolhendo, né? Sim. Neste momento, eu recebeu um escritório, estabelecendo um escritório, depois, na hora que eu comecei a recolher Informação Rumã, eu me passei a maquiar Informação Rumã, quando vai ser o meu envolvimento e a resistência. Sim, sim. Comitê é composta de 25, né? Sim. Comitê é composta de 25, né? Comitê é 25, né? E a organização se muda de 25, então? 25, né? Ah, 25, é. Sim. Ah... Hã... Se eu estarei, é, é, espírito, hein? Espírito... É, jovem ser Nhan, começo de 74, e a processo da luta da libertação Nhan, é, ponto culminante na sua entidade, portanto, 2 de novembro. Do ponto de vista, é, é, jovem, é, 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 serviço, é larga, é, serviço, é livro. É, espírito de jovem ser Nhan, único agora, né? Não sei. E a diferença é a processo, é a luta de, de libertar o povo agora, né? Não sei, é a diferença, espírito de patriotismo, nacionalismo. É, é, é a diferença bota, é a diferença bota. Ah... Entre jovens altura nevã ou jovens ser Nhan? Altura nevã. É. Jovens ser Nhan altura nevã, claro que simbem que envolve diretamente e a resistência, continua mantém ser Nhan espírito, nacionalismo forte. 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 É, é, mas jovens ser agora, é, é, claro que, lá você na sala, é, a nhan espírito nacionalismo mínimo, começa a diminuir. Sim. Tamba influência, influências exógenas mesmo que já, e tambamos a informação mesmo que já não carrega. primeiramente namato aство antes da guerra, né? Assim como o sentimento combativo lanceram antepassar, né? Nós temos o Comitê 12 de novembro, para que nós mantém o espírito, o espírito do nacionalismo, o patriotismo, e o jovens, porque nós não temos que ter o espírito, mas o jovens, agora, agora, agora. Concretamente, saíram que Itabel introduz, quer não é formal ou informal, a educação política precisa de transformação mentalidade, que também tem a nação e o processo IDNB, que é transformação, e tem avanço de tecnologia, e tem formação política, formação literária, e ensino básico, secundário, superior. Se dá o que a gente for resposta para, saíram a jovens, com o ponto de vista, consta, saíram que falha aí, né? Esse é o fato da tennis. Sim. São coisas legais que são educais. Doctor 인panho da manage some arts. Executividade é a parta de educação. Entra a parta da educação, a parte da educação é o caso de história formada, Não é uma história não formal, quando vai tentar lutar, não é? A história não formal, não é? É contada agora. A literatura muito conta a história, ok? Ou ainda há uma cera que conta, ou há uma cera. Ou tinha uma cera que conta a história, não é? Mas, não é? Eventos mesmo que acontecem, e há... em determinado momento, e há grupos específicos, histórias pessoais, sabe? Mas, em termos de uma história sobre a luta no seu todo, não é? Não é? Então, agora será o que é? Será o que é? Não é? Tem que introduzir a educação. Tanto é, né? Papel, comitê 25. Comitê 25, onde é? Tem que ser... Sim. E a tarjeta que vai virar uma história, não é? Sim. Portanto, a minha missão vai... Comitê na missão, não é? Vai cinco anos. Cinco anos. Lembra agora, se eu não engano, a tua insã, começa o... Seira. E... Depois, vamos nem... Começando aqui, né? Talvez, a tarjeta se tornou por volume. Por volume. É, por período. Por período. É. Sim. Ou, e depois, o foco vai em acontecimentos específicos. Sim, sim. Acontecimentos relevantes. Sim. E o Museu de Resistência, não é? Portanto, não é? Portanto, ilustração em vídeo, não é? Em vídeo, portanto. Carregida, né? Precisa... Barak Liu, e tem estudantes... Barak Liu, visita para ele. E reconhecimento básico com a história. Sim. Não é mais para que seja base para... Sim. Comitê 25, não é? Sim. Comitê, sim. Se... Fote, e tudo. Dares, e tudo. Sim, sim. E o Museu, não é? E o nosso livro, não é? E o dares, Barak... Sim. E o arquivo de nacionais, é feito em Barak... E a América, e a Portugal, e a Austrália, e oitam. Se fote, e tudo. Depois, nós recebemos entrevistas no Raiz. Entrevistas no Raiz. Entrevistas no Raiz, para a eternidade joven, se não vai participar. Sim, sim. É... Mas, se não... Nares... Nares... Quando a gente está indo bem, é impossível de trá-lo, E assim que a gente é impossível de trá-lo. Sim. Mas, é difícil de trá-los. Também quando a gente tem participação de juventude, ere sempre que não é isto. Sim. Então, da vez, jovens, como ela, como ela, como ela... Mas, agora, nos trabalha com a luta, por exemplo, não é? Sim. E, tem uma bota mencionada em General Ex-Presidente Tarumatan Roa, em nosso chinelo, que havia de arrepentido na barretia, que havia de proteger a ser. Era o que conseguia chamar. Você não sabia. Então, vamos fazer a história de uma barretia que teve um envolvimento. Isso, não vamos continuar. Então, o que significa que tem que... Dados estão incompletos? Dados estão incompletos, sim. Cinco anos sem te contar Bele, tu? A mim, sim. A minha comitência é para Bele-Halo-Botruma. Bele-Halo-Botruma. Pelo menos lá, o volume da rua. Bele-Halo-Botruma é cinco anos. Sim. Também a história, né? Naroc. Conta a história de vinte e tal anos, né? Vinte e tal anos. Tô, tô noventa e nove, né? Noventa e nove. E te colhi a conaba Horsei, Ohin, Ho'aban. E te colhi a conaba Zeração. Tire-Mão, Constancio, Neharê, Proceso Generalização, Itenian, 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 Nassáun, Inian. Precisa ato acontece, né? Ou acontece onaka, ou precisa ato acontece, ou precisa ir de uma transição irracional. E da luz acontece onaka, ou precisa, acontece. É, É, E, É, E também, Nações, Estado, Precisa, Precisa liderança. Continuidade, da liderança. E, Agora, Itenian, Bete, Nemão, Boa, Cernê, Começa, Fug, Moitinho, Nele, Seatuan, Idade, Idade, Itelabele, Hapara, Né? Tengga, Cê back, Nelewita, Precisa do ni, Precisa do ni, Iha, Iha, E, Como se diz, Transição, 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 Húsi liderança, Tuan, Mbah, Liderança fond, A União Bota não aconteceu. Começou. Você teve um diálogo da área, da área 1, da área 2. Ela parte dessa preparação ainda mais. Começou a União. A União prepara líderes para o futuro nessa União. Eu gostaria de dizer que a Etania Mão Bolsonaro, por exemplo, começa a envolver na geração FON para ir ao governo, por exemplo. Nessa fase de preparação. Agora, a geração FON precisa de tudo. Para a geração FON é pronto. A minha geração FON continua. Para a continuidade, para a geração FON é serviço. Agora, eu vou dizer que a geração FON tem que ser consciente de tudo. Mas a geração FON e a avaliação FON é individualismo. é muito importante. Isso é sempre que a geração FON. A geração FON é sempre que a geração FON. A geração FON é sempre que a geração. É muito importante. A geração FON é sempre que a geração FON. A geração FON é sempre que a geração FON é sempre que a geração FON. E a geração FON é sempre que a geração FON é sempre que a geração FON. Agora, o mundo digitalizado, é sempre que a geração FON é sempre que a geração FON. Mas a geração FONになística se本当a FON que tem mais de supor. Porque é Mavera tem dois grupos de compromissão FON. e de uma estrutura de município, mas nós ainda temos iniciativa de meio dia. Também a exigência vai até o dia, até o dia, falhanço, o que acontece no Partido Largo. Mas se diz que durante o Partido Democrático, que falhanço, é a gobernação? Sim, eu vou falar, mas é a identificação, de uma decisão... O que você chama? Ou falhanço, onde você chama? É, porque eu vou pedir uma petição, é a circulação, uma conferência, para ver o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Mas nós ainda temos de um dia, o dia também, e também, e também, a atenção, a minha executiva, a minha iniciativa, porque elas são emprestas? Mulher, são uma excelência igual a decisão, eu, todo mundo trabalhado pelos Estados Unidos, E o partido tem que ser decisão coletiva. Sim, coletiva, sim. Bom, Constancio, obrigado, Barak, pela presença e estúdio de Emen, porém, e também, até que teremos a minha entrevista hoje, o mínimo foi a informação da audiência que toma, que é o processo de luta da libertação dos jovens seriam, e hoje, atenção, comitê de hoje, de novembro, e comitê de 25, de novembro, a participação na FATEMBOEM e a construção do Estado, a construção da nação e a tempo em mais. Obrigado pela presença e estúdio. Obrigado, Barak. Ouvintes e telespectadores, Toma Erohan tem um programa grande entrevista e também, com a explicação do seu processo de luta da libertação dos jovens seriam, e, assim, eu torro na cataca, ponto culminante, você tem a luta da libertação, devem ver o impacto, mas que a esteve vai ter a diplomacia, e a rei livre vai ter a libertação nacional, lembra-ca, e tem o acontecimento, o massacre de Santa Cruz. E também, cataca, e tem a jovem ser, devem, o cidadão, sai continuadores, vai ter o processo de construção do Estado, a nação e a tempo em mais, se espirito, espirito forte na FATEM, atubelé na FATEM, é muito com o jovem sernebê antigo, o sernebê FON, é muito com a atubelé Loury, e tem a desenvolvimento, vamos dizer, nação, o povo Timor-Leste. Para a gente, é muito com a minha colega sernebê serviço, e é o programa grande entrevista. Obrigado, Barak, e lorando, e aqui. Obrigado. 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 Obrigado.